Fala galera, beleza? Pessoal, então vamos lá tirar dúvida de uma vez por todas se o smartwatch D20 ou Y68, se de fato ele é resistente à água ou não. Tá aí a água, então eu trouxe ele aqui até essa torneirinha que vocês estão vendo pra fazer esse teste aí, porque é uma questão que a galera comenta muito aí no canal. Bom pessoal, antes de qualquer coisa, deixa eu avisar vocês, vejam o vídeo até o final, galera, é isso aí. Fiz o teste com ele aí no shopping, vocês vão ver aí no vídeo, mas eu peço que vocês vejam o vídeo até o final, galera. Vejam o vídeo até o final, porque eu tive uma surpresinha aqui e vou mostrar pra vocês no final. Então acompanha o vídeo aí, vamos lá. E até mesmo de forma pessoal aqui comigo. Afinal, Sérgio, o smartwatch D20, ele entra água, ele é resistente à água ou não? Então tá aí, olha, esse aqui é novo, pessoal, nunca foi usado. Então, acabei de pegar aqui só pra fazer o teste pra vocês, ou melhor, não peguei só pro teste, mas eu vou aproveitar. Olha aí, então tá aí, jogando água direto na tela dele, olha. Tudo bem que ele tá com um plásticozinho aí, mas eu vou virar aqui, olha, tá vendo? Vou virar ele aqui de vários lados aqui, pra gente tirar essa dúvida de uma vez por todas, tá? Se ele é resistente à água ou não. Ou melhor, se ele vai entrar água ou não. Então, teste prático aí, né? Teste prático. Vamos molhar, deixar ele bem encharcado, ó. Por enquanto aqui, ó, tá funcionando. Vou ficar olhando, né? Vai que ele já dá aí uma loucura nele aí. Porque o pessoal tá com essa dúvida aí, né? O pessoal tá, olha aí, bastante água direto na tela, olha. Lembrando, pessoal, que não é aconselhável você mergulhar na água, mas tá aí, olha. Bastante água aí na torneira, até mesmo com pressão, né? Olha aí. Bom, por enquanto, por enquanto tá tranquilo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar ele aqui agora, vou deixar ele um tempo aqui, né? Eu tô aqui no banheiro de um shopping, na verdade, né? Acabei de pegar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui um tempo, né? E uns 15, 20 minutos, mais ou menos. E aí eu vou voltar de novo com vocês, pra poder a gente ver junto aí se ele entrou água ou se não entrou, beleza? Vamos lá. Fala, galera. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. Já se passaram aqui, deixa eu ver mais ou menos aqui um tempo. Já se passaram aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos, né? Que eu fiz o teste aí, que vocês viram. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, olha. Eu fiz o teste nesse aqui, né? Eu quis deixar um tempo pra ver se... Deixa eu ver. Pode ver que tem até água nele aí, tá vendo? Olha aí, olha. Que eu guardei aqui na caixinha, como eu tava no shopping, né? Olha aí. Ainda tem água, na verdade, né? Mas eu vou secar ele aqui agora. Vou secar ele pra gente ver aí se realmente deu algum problema. Olha, eu vou secar aqui mesmo, olha. Se deu algum problema, porque eu vi um pessoal aí comentando e com dúvida. Enfim, né? Então, vamos lá, olha. Pena que esse plástico aqui acaba atrapalhando. Mas olha, pessoal, funcionando normalmente, tá vendo? Funcionando normalmente, né? Óbvio que assim, não é aconselhável você mergulhar, por exemplo. De repente, vai fazer natação, alguma coisa. Mas tá aí, olha. Não entrou. Pelo menos tá aí, olha. Já se passaram uns 15, 20 minutos. Inclusive, ainda tem água aqui na parte externa, né? Olha. Mas ele é bem lacrado, pessoal. Esse modelinho aí. Então, tá aí, ó. Não entrou água. Teste feito aí junto com vocês. Ainda tem água aí na parte externa, como eu falei, olha. Mas tá aí, tá vendo? Então, tá funcionando aí normalmente a todas as funções, né? E é isso, pessoal. Então, fica aí esse teste aí pra vocês que uma galera tava perguntando aí. E eu tenho certeza que com isso, vocês vão tirar essa dúvida aí, tá bom? Qualquer novidade, qualquer coisa, manda aí nos comentários aí alguma dúvida, alguma coisa. Tem bastante vídeo aí no canal sobre esse smartwatch e muitos outros aí, né? Eu fiz, na verdade, uma espécie de um laboratório aqui. Eu comprei alguns modelos, né? Comprei alguns modelos pra poder, de fato, fazer esses testes aí pra vocês. Os testes aí que o pessoal sempre perguntava e algumas dúvidas aí que a galera tinha também. Então, tá aí. Dúvida solucionada. Não entrou água. Tá aí o smartwatch. Vou até guardar ele aqui agora. Ó, pessoal, então o que acontece? Só pra você entender, nesse primeiro teste que vocês viram aí no vídeo, por isso que eu pedi pra vocês verem o vídeo até o final, né? Porque o que aconteceu, pessoal? Eu fiz o teste lá no shopping, vocês viram aí em todo vídeo. Não entrou, não entrou água. Eu continuei usando ele normalmente. Porém, pessoal, um dia depois, no caso, ele apresentou aqui uma falha na tela que eu vou mostrar pra vocês agora, olha. Né? Deixa eu ver se dá... é. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Olha aqui. Espero que vocês estejam vendo aí legalzinho. Então, pessoal, infelizmente, ele não mostrou a água logo naquele primeiro teste que vocês acabaram de ver aí, né? Eu deixei ainda ele funcionando. Fiquei mexendo nele, mas ele não mostrou nenhuma falha, nem nenhuma infiltração. Porém, como vocês podem ver aqui na tela, depois de um dia, ele mostrou aqui um defeito na... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mexer de novo, olha. Ele mostrou um defeito no LCD. LCD, sei lá que tela que é essa, mas enfim. Então, pessoal, então, infelizmente, sim, ele entrou, né? No primeiro momento, não entrou água, porém... Porém, depois de um... Deixa eu mudar aqui. Depois de um... Depois de um período, né? No outro dia, eu vi essa falha aqui na tela, então, infelizmente, ele entrou água com esse teste aí. Não no primeiro momento, como vocês viram, mas depois ele mostrou aqui a falha na tela. Então é isso, pessoal. Então, se você tem um ou se você pretende comprar um, não coloque na água. Se você tomar uma chuva, toma cuidado ali pra, de repente, não tomar muita água, porque, infelizmente, vocês viram que nesse teste aí, ele acabou entrando água e tá aqui o resultado. Acabei perdendo ele aqui. Vou deixar aqui, de repente, eu uso pra algum teste ou pra alguma coisa, ou pra uso diário. Mas tá aí, pessoal. Então, não coloque o seu... Não coloque o seu smartwatch D20 ou D168 na água. Se for tomar chuva, guarda ele no local seguro, beleza? Então, é isso, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho